Com os estudos da Pentatônica, você dará um app fenomenal na sua musicalidade, porque ela abre um leque enorme de possibilidades. Olá, tudo bem? Meu nome é Acácio Aleluia e sou professor de música há quase 20 anos, graduado pela Universidade Federal de Goiás. Fica comigo nesse vídeo até o final para você entender direitinho como você se beneficiará com este curso. Nesse curso, eu vou ensinar para você as escalas pentatônicas, tanto a teoria quanto a prática, de forma gradual, simples e objetiva, ok? Bom, aí você me pergunta, mas eu vou aprender mesmo? Sim, vai. Por quê? Esse curso é fundamentado em tripé, teoria, prática e auxílio. Sendo que o ponto forte desse curso é o auxílio. Fica comigo até o final para você entender direitinho, ok? Com todos esses anos que eu dou aula de música, eu entendi isso. É muito difícil que você rompa sozinho. É necessário sempre que você tenha um auxílio, alguém que já passou por aquele caminho, para poder te dizer como passar por ele também. Como diz o ditado popular, o caminho das pedras, entendeu? Esse curso é tanto para aquelas pessoas que já tocam violão e guitarra e querem dar uma elevada no seu nível de musicalidade, quanto para as pessoas que estão iniciando os estudos. Para vocês entenderem um pouquinho mais de como essas escalas vão te ajudar, eu vou falar um pouquinho do meu contato com essas escalas, como foi. Então, eu tinha vários amigos que tocavam violão e sempre que eu ia tocar com eles, como que funcionava? Assim, eles tocavam um acorde de dó maior, porque eu tocava também em dó maior. Eles tocavam sol, eu tocava também em sol maior. Lá menor. Então, eu repetia exatamente o que eles estavam fazendo. Então, ficava igual, não ficava rico, não ficava elaborada a minha participação na música dos meus colegas. Quando eu conheci as pentatônicas, eu passei a perguntá-los qual é a tonalidade da música e comecei a fazer arranjos e improvisos no meio da música, sem nem conhecer a música muitas vezes. Como que é isso? Então, a pessoa está tocando o dó maior e depois ela toca o sol, depois o lá menor, depois o fá. Ao invés de fazer isso, eu poderia fazer. Outra coisa, outra cara, outra coisa que me ajudou muito foi que eu comecei a entender de onde os meus idos, as pessoas que tocavam muito, que eu era apaixonado de vê-los tocando, e sou ainda, claro, de onde eles tiravam aquela estrutura. Eu, poxa, então existe uma estrutura pré-montada para que eu aplique aos acordes? Eu fui entendendo isso e me apaixonei pelas escalas pentatônicas e depois fui desenvolvendo. O meu intuito com esse curso é tomar você pela mão e te ensinar essa escala pentatônica. Essa escala, pessoal, ela é utilizada por 99,9999% dos melhores guitarristas e violonistas do mundo. Podemos citar como exemplo Joyce Atriani, Steve Vai, Paco de Lutia, Yamando Costa, Guinga, Nelson Freire e... E aí vai. E eu quero lembrar-vos da nossa metodologia, que é esse tripé. Teoria, Prática e Auxílio. Pessoal, não tem motivação que sustente a falta de auxílio. Se você esbarrar em alguma coisa em que você não entende e você não tiver o auxílio correto, muito dificilmente você vai transpor essa dificuldade. E agora, para você entender com maior clareza, eu vou falar especificamente sobre o curso. As aulas do curso, pessoal, como vocês poderão ver aí agora, são gravadas em alta resolução, ou seja, HD High Definition. Como vocês podem ver também, parte do conteúdo que está no e-book também está aí na tela, para facilitar esse primeiro contato. Nesse curso, você terá playbacks para treinar as escalas, improvisos, arranjos, enfim. E ainda um e-book. Olha só. Explicações detalhadas sobre o curso e cores amenas, caso você queira imprimir. Eu, particularmente, gosto de ter o papel nas mãos. Eu me sinto muito mais tranquilo com isso. Agora, pessoal, tem uma parte muito importante que vai servir para consolidar o seu conhecimento e esse auxílio que eu disse anteriormente. Ok? Que são os bônus. O primeiro bônus é você terá acesso a um grupo de Telegram e WhatsApp com dicas exclusivas, tanto para o curso quanto para outros assuntos. Bônus número 2. Você terá direito a uma aula online comigo, sobre o curso. Caso você chegue naquele ponto intransponível, que você encontre muita dificuldade, você pode ter uma aula. Você tem o direito de ter uma aula comigo, online, tete a tete ali, para a gente resolver essas questões. E se você não teve dificuldade com respeito às escalas pentatônicas, você tem o direito de mesma forma. Então, nós poderemos falar sobre qualquer outro assunto. Beleza? Que você escolher. Tá bom? Bônus número 3. Você terá direito a 50% de desconto nas aulas online que você quiser fazer com respeito a esse assunto. Pentatônicas. Ok? Só um adendozinho. Pessoal, é intransferível. Tá bom? É só você mesmo que pode fazer essas aulas comigo, com essa porcentagem diferenciada. Pessoal, muitíssimo obrigado por assistir. Eu creio ter sanado várias dúvidas sobre o curso. Mas se você ainda tiver dúvidas, fale diretamente comigo. Você me encontra no WhatsApp, no YouTube, no Facebook. Ok? Estou te aguardando por lá. Muitíssimo obrigado mais uma vez. E te espero lá no nosso curso.